E no vídeo de hoje nós vamos conferir esse headset da 4Track, o modelinho dele é o H2 e é um dos modelos mais vendidos hoje de várias lojas e para vocês terem ideia lá na Amazon Brasil ele está com 2.169 avaliações positivas, então tem muita avaliação boa, então é por isso que eu trago aqui para você unboxing e análise desse fone, ele está custando uma média de 130 reais e a gente vai ver qual que é o segredo do sucesso desse fone hoje, tá bom? Deixa o like, se inscreve no canal, vai ter link para comprar ele aqui embaixo e bora para o vídeo. Vamos começar então dando uma olhadinha na caixa, a gente consegue ver aqui que tem uma caixa bem maneira, uma caixinha bem resistente também, que traz uma qualidade legal, aqui está falando que tem extras comfortable pads, que seria as almofadinhas, né? Super confortáveis, duas entradas P2, cabo de 2 metros e drivers de 40 milímetros, tá? Aqui do outro lado temos mais algumas informações, que ele tem LED azul para a gente conectar aí e deixar bem bacana, na parte de trás temos algumas outras especificações técnicas, se você quiser dar uma olhada, é só dar uma pausa no vídeo, tá? Aqui eu vou testar ele na raça, a gente vai abrir ele, vai conferir o que tem dentro e vamos testar o áudio também, vou jogar um joguinho ali para a gente ver como que ele se sai e também testar uma música, né? Porque nem de só jogo vive um gamer, né? Então vamos lá, vamos abrir aqui, bem enroscada a caixa, hein? Tirar ele daqui, olha, ele vem apenas isso, tá? Caixa já não tem mais nada dentro, aqui dentro temos esse papel barra plástico, ele vem dentro desse saquinho, tá? Ele não tem aquelas caixas de ovo que o pessoal usa de plástico, mais um plastiquinho, aqui nós temos o cabo de 2 metros, temos um manual, acredito eu, acho que não precisava nem de manual, né? Porque é um fone básico, né? Mas é um manual bacana, né? Tem um acabamento bem legal, tá bem bacana. E tá aí o fone, cara, olhando assim de primeiro momento, tem uma construção muito legal, cara. A textura dele aqui na frente, aqui ó, é uma textura emborrachada, tá? Ele não é um plástico duro, é um plástico que lembra lateral de mouse, quando você compra aquele mouse que tem a lateral emborrachada, é o mesmo estilo, tá? Claro, o do mouse ele é um pouco mais, digamos, é um pouco mais mole para ter um atrito mais grande, mas aqui ele leva a mesma questão. Aqui nós temos a alça, né? Onde a gente coloca a cabeça, ele vai esticar. Esse tipo de fone, ele, digamos que ele segue muito a linha do Siberia V2, quem é das antigas aí conhece, o SteelSeries Siberia V2. Aqui o microfone não é destacável, tô tentando arrancar, vai que eu quebro, né? Mas não é destacável o fone, tá? A gente não consegue retirar, pelo menos com a força que eu fiz aqui eu não consegui, talvez eu quebre ele, né? Mas ele dá a impressão que sai, tá? Eu puxando assim, parece que ele quer sair, mas eu não vou tentar puxar não, vai acabar quebrando, tá? A construção até o momento muito legal, temos um plástico aqui, black piano, em cima nós temos ferro em volta de uma borracha, que dá um ar mais legal para o fone, dá um acabamento legal. As earpads são de courino, o único ponto negativo desses courinos é que com o tempo ele pode descascar, tá? Poderia ser de tecido para ter uma durabilidade melhor. Aqui na parte de cima nós temos courino, também courino aqui em cima, com a marca. De primeiro momento por 140 reais, tá muito legal, vamos ver a qualidade de som. Temos aqui a logo G Pro, onde tem, onde acende, né? E o que impressionou para mim é um fone de ouvir, 130 reais ter um cabo grosso como esse aqui e que mostra ter uma resistência muito bacana, tá? De primeiro momento eu achei que viria um cabo bem basicão, mas não, temos um cabo bem resistente, dá até para fazer um cabo de guerra aqui com ele, e aqui nós temos as ponteiras, tá? Esse USB é para acender o LED, que eu vou ligar ele aqui agora para a gente já conferir, já acendeu, e essas duas pontas aqui ó, microfone e fone de ouvir, tá bom? Então tá aí ó, fone ligado, bem bonito, ele é a cor única, tá? Ele não tem duas cores, não acende o microfone, mas ainda assim é bem legal. A única coisa que eu percebi é que o microfone aqui, essa borracha que vem nele, não tem a mesma qualidade de construção do fone, parece um plástico um pouco mais barato, vamos dizer assim, mas ainda assim tá dentro dos padrões. O que me impressionou bastante foi o acabamento lateral, que tem uma pegada muito gostosa. Ah, e aqui atrás ó, nós temos um botão de volume, tá? Para você controlar. Eu não gosto muito desses botões de volume, porque às vezes a gente tá lá ouvindo alguma coisa, ou vai pegar o fone sem querer, e a baixa sem querer acaba esquecendo, dependendo do que você tá fazendo, pode atrapalhar. Vou colocar na cabeça aqui agora para a gente dar uma olhada. É, ele encaixa bem na cabeça, mas aqui atrás ele fica um pouco aberto. Mostra aqui atrás, Felipe, ó. Aqui atrás eu sinto que entra bastante bastante som por aqui, ó. Ele não tem aquela envergadura, né? Que faz o fone, digamos, que encaixar bem na sua cabeça. Mas aí vai depender muito da cabeça da pessoa, né? Na hora que ela coloca, ó. Ele não isola muito o som, eu tô ouvindo normalmente minha voz. Tentando ajeitar de uma forma aqui que isole mais, mas não consegui. E tá aí, ó. Não, não é por causa do óculos. Não é. Aqui atrás ele fica uma leve abertura, mas é pouco e vai depender muito da cabeça da pessoa, tá? Se você tiver uma cabeça, digamos, um pouco mais reta aqui atrás, vai depender muito da pessoa. No meu caso aqui ele fica pouquinha coisa, tá? Não é muito. E agora eu mexendo aqui ele melhorou bastante, tá? Então, assim, se você quiser, o que você pode fazer é dar uma leve forçadinha nele no ângulo que você precisa pra tampar. Eu, aquele que não vai quebrar, ó. Já tô fazendo teste de resistência. Se estoura aqui no vídeo vai ser engraçado, mas já tô fazendo teste de resistência, porque aí você consegue meio que deixar ele ao gosto da sua cabeça, né? Ó, agora ele já melhorou, ó. Fazendo essa força já deu uma melhorada, ele já isolou mais o som. E tá legal. Bem bacana, viu? Bem legalzinho. Em relação à construção aqui, esse plástico aqui, eu não confio muito nesses plastiquinhos aqui de... Que vai uma mola dentro, porque com o tempo ele começa a ficar laciando, tá? Mas, assim, em relação ao conforto, tá legal. Ele cobre a orelha toda. Aqui não força muito, eu não consigo sentir as alças aqui na parte de cima, tá legal. Tá bem bacana. Mostra aqui como fica na minha orelha aqui, ó. O microfone tem um tamanho legal. Aí o LED aceso azul, pra vocês darem uma olhada. O que você achou? Tá bacana? Legal. Legal, hein? Nessa faixa de preço, já tá... Só pelas primeiras impressões, olhando assim, o fone, ele tem uma qualidade muito bacana. E sim, eu não esperava essa qualidade, tá? Mesmo, ainda mais por ser da Fortrek, né? A Fortrek não é uma marca, assim, muito renomada em relação à fone, mas até o momento tá bacana. Vamos ver se eu consigo conectar aqui o microfone e temos um pequeno problema. Meu notebook USB de um lado e o Rony único é do outro e não tem USB nenhuma. Então o que a gente vai fazer? Vai ter que testar sem LED, né? Vamos testar sem LED aqui, porque só tem uma entrada. Eu vou testar um jogo aqui, vou testar algumas músicas e já volto pra dar o veredito em relação à qualidade dele e também fazer um teste de microfone pra gente ver se a qualidade também é legal, né? Porque não é só de fone de ouvido que funciona um headset. Pra mim ele poderia ser um pouquinho mais assim, ó. É, então, mas isso depende da cabeça, como eu falei no vídeo. Aqui a minha cabeça é maior que a sua, então ele abre mais e acaba ficando mais reto. Tá um grandão aqui em cima, cara. Nossa, tá um chifre aqui em cima. Você tá parecendo sabe quem? O Etervaldo. Aparecendo o Etervaldo, cara. Olha o tamanho que ficou na cabeça dele, ó. Galera, a gente tá testando o fone aqui. Se a cabeça for muito pequena, pode ficar dessa forma que tá no Felipe aí. Vira de lado aí pro pessoal ver. Assim, a haste, ela é bem grande, então a cabeça da pessoa, se não for muito pequena... Então, se for muito pequena, pode ser que dê algum problema aí. Mas eu já tô testando ele aqui, eu já venho aí. Tchau, tchau, tchau. Vamos lá então, galera. Eu já testei o fone aqui. Ih, a câmera tá um pouquinho torta. Não, não tá. Então assim, nessa questão em relação a áudio, vocês viram jogando aí. Eu fiz um teste no CSGO e, na minha opinião, pelo valor desse fone aqui, é o melhor que eu testei até agora. Porque a gente já testou o Cooler Master, já testou o HyperX, que custou na faixa de R$200 a mais. E eu vou comparar com esses fones que eu já testei. Por quê? Porque eu achei o nível dele muito parecido, custando muito menos, tá? Em relação ao cabo, ele entrega um cabo trançado, enquanto fones de R$200 a mais não consegue entregar. O Cooler Master que eu trouxe não tem. O HyperX também não tem, é apenas de borracha. Só nesse ponto aí, eles já são bem, esse daqui é bem superior. Em relação ao som, eu gostei do som, tanto pra música e pra jogo. O posicionamento dos personagens, a gente consegue ver tranquilo. A única coisa que eu percebi é que o som dele é levemente abafado. Pouca coisa. Se o seu computador tiver a opção de você mexer no som, você consegue melhorar isso daí. Mas se não, você vai ter um fone muito bom também pela faixa de preço. Em relação à questão do microfone, eu ainda não testei. Mas olha, eu ouso falar que ele é o mais vendido porque é o melhor custo-benefício hoje nessa faixa de preço, cara. A gente testou o HyperX aqui, o Cloud Core. A única vantagem do HyperX é em relação à multiplataforma. Que no caso desse daqui, ele só funciona em computador. Ou ele vai funcionar no seu videogame, mas eu acredito que vai funcionar, mas o microfone não. Se você for jogar online, não dá. Ele vai ficar apagado, vai ficar dois fiozinhos pendurados lá, você vai passar nervoso. Mas assim, pelo preço, galera, é um fone muito legal. Só acho que poderia ter vindo aqui com o tecido nas almofadinhas. Mas eles põem isso daqui porque é mais bonito, então eles fazem de propósito. Uma coisa que o Felipe percebeu também, a gente estava testando aqui, é que na minha cabeça, ele deixa um vãozinho atrás. Na do Felipe, ele deixou um vão em cima. Então assim, depende muito da sua cabeça, pode ser que ele não se adapte totalmente. Mas aí, você pode vir, mexe nele, dá uma forçadinha nas hastes, que ele vai se adaptar ao seu tipo de cabeça. Só não força muito que pode ser que quebre, tá? Porque ele é travado por plástico. Mas ainda assim, é um fone que não tem nem o que a gente reclamar. Ele tem ácido de ferro que não vai quebrar fácil, tem uma pressão boa na cabeça. Só falta a gente testar o microfone, que é o que eu vou fazer agora. Vamos iniciar aqui uma gravação aqui, ó. Gravador de áudio, de voz. Vamos iniciar aqui, deixa eu ver se está funcionando primeiro. Então vamos lá, galera. Eu já estou fazendo a gravação aqui. No momento, vocês estão ouvindo o som da minha lapela, tá? Eu vou fazer a alternância para o Fortrek. Eu estou usando um outro notebook aqui, porque o meu notebook que eu utilizo aqui, ele não está reconhecendo a entrada. Mas, essa é a gravação do Fortrek H2 Pro, para vocês darem uma olhada em relação ao microfone. Claro, aqui eu estou sem nenhum filtro de ruído, nenhum filtro de eco, nada, tá? No e cru pelo Windows. Não mexi nada, apenas iniciei a gravação. E esse é o áudio do microfone dele, ó. Se eu der uma batidinha, vocês conseguem ver que ele dá um estourinho. Então, a gente tem aqui um microfone que vocês vão ter que dizer para mim é a qualidade, porque eu não consigo ver aqui diretamente. Mas aí, é bacana para você ver como que vai sair o seu som dentro do game, tá bom? Aí, falando em relação ao fone, o restante, deixa eu só parar a gravação aqui. Em relação ao fone, eu não tenho nem o que falar mais. Eu acho que só faltou aqui, ó, eles terem colocado um molejo aqui nessa parte da haste, tá? Não sei se o projeto deles é próprio ou não, mas também a questão do microfone, tá? Porque ele não tem lugar para guardar e eu não consegui remover ele aqui. E eu estou com medo de forçar e acabar quebrando, né? Porque na caixa não diz que o microfone é removível, tá? Então, a única coisa que faltou aí foi isso, tá? Onde guardar o microfone? Dá para você guardar ele aqui dentro, ó? Não, não dá, não entra. Mas poderia ter algum lugar para estar guardando o microfone. Porque às vezes você não vai querer usar o microfone, ó. Ele vai ficar aqui atrapalhando, ó. Você deixa ele aqui, acaba enchendo um pouquinho o saco, né? Dependendo, ó. Será que dá para guardar dessa forma? Não dá, não fica tão bom. Mas não dá. Mas tranquilo, galera. O fone está de parabéns. Qualidade de construção muito bacana. O design também é muito bonito. Eu gostei bastante do design dele. Principalmente quando ele está com o LED aceso, tá? É um LED de uma cor só, mas está muito bacana, tá bom? Então, o vídeo de hoje é esse. Se quiser comprar ele, vai estar na descrição. Super recomendado. E é por isso que tem tanta avaliação na Amazon Brasil, tá bom? Deixa o like, se inscreve embaixo. Muito obrigado por ter assistido. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.